A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 31, Os Artifícios da Obra do Tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome Abesaléu, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Eis que eu tenho posto com ele Alaa Oliabe, filho de Aissamaki, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa, com seus utensílios, e o castiçal puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia, com a sua base, e veste, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Araão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático, para o santuário, farão conforme tudo o que tenho mandado, o sábado santo, e as duas tábuas do testemunho, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, falas os filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis meus sábados, portanto, isso é o sinal, entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifica, portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fazer alguma obra, aquela alma será estirpada do meio do seu povo. Seis dias se fará obra, porém, o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor, qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por conserto perpétuo, entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia descansou e restaurou-se. E Deus, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. O glória a Deus. Obrigada a todos que estiveram aqui assistindo, e ouvindo a palavra da Bíblia. É muito importante a gente saber tudo que tá escrito na Bíblia, né? Eu já li várias vezes e adoro ler a Bíblia. Então, amanhã, eu volto com o capítulo 32. Deus abençoe a todos. Amém.